Música Começa agora a oitava edição do Boletim da Psicologia apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o Sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal decidiu que continuam válidas todas as disposições da Resolução CFP nº 01 de 99. Por unanimidade, a segunda turma do tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos pela ação popular movida por um grupo de profissionais da psicologia, defensores do uso de terapias de reversão sexual. Como não cabem mais recursos, isto significa que será mantida de forma integral a Resolução CFP nº 01 de 99, que determina que não cabe a profissionais da psicologia no Brasil o oferecimento de qualquer tipo de prática de reversão sexual. Uma live do Conselho Federal de Psicologia, realizada na última quinta-feira, dia 28, debateu o papel da psicologia na saúde das mulheres em tempos de pandemia da Covid-19. Você pode conferir o debate na íntegra, acessando o canal do Conselho no YouTube ou assistir no Facebook do CFP. Em alusão ao Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna e ao Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres, vamos falar hoje sobre a importância dos cuidados para a saúde da mulher. Um ponto importante é que a gente pensa, pensando na questão do Covid, quem são a maioria como técnicas de enfermagem ou enfermeiras? São as mulheres. Quem está nos serviços de limpeza? As mulheres. As empregadas domésticas? Eu não sei se vocês viram, 90% das empregadas domésticas que têm carteira assinada no país tiveram um contrato suspenso. Nesta segunda, o Conselho Federal de Psicologia promove mais uma live, desta vez para debater a psicologia no trânsito no enfrentamento aos retrocessos do Projeto de Lei nº 3.267, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O CFP, junto com a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfico, a AbrapCIT, tem realizado uma série de mobilizações em defesa de um trânsito seguro, dialogando com parlamentares e com a categoria, no sentido de evidenciar os retrocessos apresentados pelo projeto e a necessidade de discutir o trânsito desde uma visão mais ampla. Uma nota divulgada pelo Conselho Federal de Psicologia orienta a categoria sobre como obter declaração para prestação de serviços online. Segundo a nota, a solicitação deve ser feita no momento de registro na plataforma EPSI. Com a pandemia da Covid-19, houve um aumento no número de cadastros na plataforma para atendimento online. Com isso, o CFP simplificou o cadastro de psicólogos e psicólogas no EPSI. O cadastro é uma das condições previstas pelo CFP para que profissionais da categoria possam atuar de forma online. O Conselho Federal de Psicologia criou um grupo de trabalho para a construção de orientações à categoria, nos domínios do ensino de avaliação psicológica, na modalidade online e remota. O grupo de trabalho será integrado pela Comissão Construtiva, em avaliação psicológica do CFP e pelas entidades representativas da avaliação psicológica, como Ibenec, Ibap e Asbro. Nas redes sociais do Conselho Federal de Psicologia, você confere o primeiro vídeo da Comissão de Direitos Humanos do CFP que traz a discussão sobre racismo, proibicionismo e punitivismo. O Conselho Federal de Psicologia,